Eu tô emocionado Vocês estão me deixando encaburado Quando briga comigo Não solta o cabelo Adoço o desejo de um beijo Sem sal Me provoca, eu não ligo Não quer meu apelo Parece criança que fica de mal De mal, de mal Que fica de mal De mal, de mal Que fica de mal Olha meu amor Não faz assim comigo não Você é tudo o que sonhei A dona do meu coração Olha meu amor Não faz assim comigo não Você é tudo o que sonhei A dona do meu coração Deixa o ciúme Meu amor, meu amor Deixa o ciúme Eu te amo Não deixe o tempo acabar Eu te amo Não deixe o tempo passar Te amo Meu amor, meu amor, meu amor Você veio Você veio de repente 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 Vocês estão apaixonados Vocês estão apaixonados